Olá, tudo bem? Que bom estar com você agora para estudarmos a lição. Nós já estamos indo para o final da semana, hoje sexta-feira, amanhã é o Santo Sábado do Senhor. Quero desafiar você desde agora a começar a fazer os teus preparativos, os ajustes, para que você possa passar o sábado na presença de Deus. Desde o pôr do sol, quando a sexta-feira terminar, o sábado começar e todas as horas sagradas, que você possa ter um sábado muito feliz ao lado do Senhor nosso Deus, honrando e louvando o nosso Criador. Essa semana nós estudamos sobre servir e salvar. Foi uma lição que falou sobre libertação e toda libertação necessita de um libertador. Nós vimos, por exemplo, o caso de Ciro, que foi profetizado pelo menos 146 anos antes da sua ação por Isaías. Ciro nem existia. Ele pode ser considerado um messias persa, não por ser um salvador, um redentor, não, mas por cumprir o propósito de Deus e libertar o povo de Deus da opressão da Babilônia, da opressão do governo que o dominava e o escravizava. Mas mais do que Ciro, nós vemos em Isaías o grande libertador, Jesus Cristo, representado em Isaías por aquele servo anônimo, aquele não identificado explicitamente, mas que as características nos deixam claro que se trata do Senhor e Salvador Jesus. E ele veio para nos libertar de algo muito maior, não apenas de uma dinastia, um poder, um reino, mas ele veio para nos libertar da dinastia do pecado. Ele veio para nos libertar de Satanás, veio para nos livrar da condenação do pecado, para nos dar um futuro, uma esperança, condições de levantarmos a nossa cabeça, erguermos os nossos olhos, termos esperança de novo no nosso coração. Foi isso que Jesus fez. O nosso servo sofredor do livro de Isaías, ele se torna o nosso salvador, o nosso redentor, e logo em breve, aquele que reinará como o rei dos reis por toda a eternidade, e em nome de Jesus reinará sobre você e sobre mim também. Que nós possamos nos apegar a Jesus Cristo, que ele possa nos libertar, que nós possamos aceitar a sua graça, confiar na sua providência, até mesmo quando as coisas não funcionam de acordo com a nossa vontade, que possamos confiar que Deus está no controle, e que numa perspectiva maior, tudo contribuirá para o bem daqueles que o amam, para a salvação daqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Que você seja uma dessas pessoas, que eu também seja uma dessas pessoas, e que a graça de Cristo nos motive nesse dia e em toda a nossa caminhada, até que ele venha. Amém. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa lição, que nos apresentou Jesus, o nosso servo sofredor, mas não só um servo sofredor, também o nosso salvador, o nosso redentor e o nosso libertador. Que essa salvação, que essa libertação, seja uma realidade prática na vida de cada um de nós, e que muito em breve possamos estar na nova terra, com Jesus não agora, mas o servo sofredor, mas o rei dos reis, para todos sempre, em nome dele é que nós oramos. Amém. Amém.